E é uma grande obra pra você. Pra nós, o tamanho da obra está na importância que ela tem para a vida das pessoas. Pimentel investiu no sistema de captação do rio Paraopeba, que garantiu o abastecimento de água para Belo Horizonte e região, também fez as obras de captação no rio Pacuí, acabando com o racionamento em Montes Claros e beneficiando 380 mil moradores da região. Você pode ter certeza, nós vamos continuar governando ao lado dos mineiros, cuidando sempre dos que mais precisam.